E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Franjapa, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Pessoal, hoje o vídeo tá assim, eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo, porque eu tive a brilhante ideia desse tema, comendo somente o que eu cozinhar. Só tem um problema, né, pessoal? Eu não sei cozinhar. Vixi! O que a gente faz? Eu tenho que comer o que você quiser. Você quiser ser parceira? Eu sou parceira. Ah, não, aí eu dou valor. Você vai comer comigo? Eu vou. A gente acabou de chegar da gravação dos malucos, a Cris tá lá fazendo um papazinho gostoso, minha barriga tá aqui roncando e eu preciso ver o que tem pra mim fazer pra gente comer então, hein, Marcel? Mano. Falando nisso, estão almoçando uma meia. Cês tão ouvindo esse barulhinho de fundo? Vou mostrar pra vocês o que que é. Parou. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. O susto dele deu um delay, galera. Um delay, um delay. Ô, Izinho, é o seguinte. Eu vou fazer um vídeo que eu vou cozinhar o que eu for comer. Vai passar a fome. Ui! Uma... Boa mesmo. A Marcelo disse que vai fazer comigo. Ah, mas aí quem ajuda? Não! Ela vai comer o que eu fizer. Ah, tá bom. Mano, o que que cês tão fazendo? É sério. Ô, gente, eu quero arrumar uma banha. Cês tão vendo, ó. Cadê o spa de novo? Hashtag spa 2. Ah, então a meia que eles tavam brincando era a sua. Eu ia ser. Izinho, eu vou ter que ver o que tem pra mim cozinhar. Porque assim, eu não sei fazer muita coisa, né? Mas vai cozinhar com o que tem em casa ou cê vai comprar? Não sei, eu vou ver se tem, né? Eu acho que vai ter que buscar. Eu também acho. Até agora você é fix. Não, não tem ideia de fix. Eu vou fazer o que eu sei cozinhar. Integral. Integral. Nem pensar no comado integral. Mas você, tipo assim, vai fazer prato de comida ou vai fazer, tipo, uma torrada? Ou o importante é encher o bucho. É verdade. Não, e sua mãe tá lá cozinhando. Gente, cês não sabem o quanto de bom que ela cozinha. Nem sei se é assim que fala. O quanto é boa a comida dela. É, muito boa. Gente, por que que cês ficam assim, galera? Uma armada, eles entram dentro da banheira. Sério. Eu vou lá dar a notícia pra Cris. Ô, Cris. Hoje eu vou fazer um vídeo. Eu só vou comer o que eu cozinhar. A tristeza dela. E agora, que a tristeza deu, né? Você vai fazer muita coisa. Que que cê vai fazer? Só pra mim saber. Fazer tulipinho na franja. E fritar ovo. E salada de rúcula com manga. E arroz e feijão. Salada de rúcula com manga. E agora, Fran? Eu vou ter aqui no mercado. Eu vou fazer um macarrão. Mas tem macarrão aí. Mas tem carne moída? Tem uma bolha nisso. Tem? Então, vamos descongelar. Onde que tá? Dá certinho. Não vale descongelar uma franja, hein? Ué, lógico que não. Eu vou descongelar. Ajuda aqui. Tem macarrão. Tem FD1. Ela não vai fazer pra mim. Luizinho, ó. Tem. Ah, mas aí tá tendo a ajuda da cozinheira? Não, ela tá perguntando... Ela falou pra mim o que que tinha. Ela tá perguntando pra mim se tem o que ela vai fazer. O que cê acha, Marcele? Eu acho que por enquanto ainda não é roubo. Ainda não, né? Ainda não. Então tá valendo. Mas o correto é ela fazer o almoço pra todos. Não. Não, é pra ela, é pra ela. Não, é pra ela. Não, ok. Eu quero a comida sua. A Marcele que se lascou. Porque ela aceitou. Foi, foi, foi. E eu vou comer. Ela se ofereceu. Tem que ser parceiro. Tem que ser parceiro. Então será que tem que colocar? Ah, isso tem que descobrir, né? É, é. Você deixa um pouquinho de gumbum pra mim que eu vou fazer. Eu vou lavar, tá bom? Você vai... Faz um pouco de pouco, tá? Dois minutos. Aí você olha e tá no... Tá bom. Vou ficar aqui olhando. Aí já começou a parte do roubo, né? Ela falou que era. Tá falando até o tempo de a gente fazer. Ela falou o tempo. Ela falou que eu tenho que ir olhando. Coloca de dois, mais dois. Se der nada, vai ter que ser desinado. Eu vou ter que atrapalhar a crise na cozinha. E eu vou ter que atrapalhar a indústria? Não, vai se atrapalhar. Tá tudo de boa. Bom, já escongelei minha carninha. Agora eu vou picar a semola. A gente vai procurar a água do macarrão. Ai, vai dar certo? Não sei. Eu só não como porque eu tô fitness. Será que dá? Acho que dá. Aí a gente coloca uma colherzinha de sal, um fio de óleo. E agora deixa eu ver. Ela é muito cozinheira, ela. Deixa eu ver. Tudo, ela tira dúvida. Agora vamos picar a cebola. Não vale pegar a picada, hein? Não. O dela tá aqui, eu vou picar a minha. Nossa, esse cindinho. A Cris toda de toquinha fazendo comida e eu aqui com o cabelão solto. É a Marcela. Só um pedacinho aqui, né? Que é pra deixar o macarrão cremoso. Não vai se emocionar, hein? E o Cílio está maravilhoso. Aí vocês... Acho que já tá bom a cebola, né? Rapaz, isso aí tem cebola com uns três macarrões. Eu acho que eu não vou usar tudo, não. Vou deixar um pouquinho pra crer. Você tem problema com cebola? Não. Então vai assim mesmo. Pra que picar? Vamos deixar quase inteiro, né? É, pra ficar cremoso. É, pra ficar cremoso. Da onde ela tirou cremoso? Franzinha, você pode explicar pra gente como que a cebola pode deixar algo cremoso? Ela solta um caldinho. E aí, é um creme? Ah, sei lá. Só sei que dá um gosto melhor. Não sei nem o que eu tô falando, né? Eu não me esqueci. Nossa, que bom. Você é bolão, né? Ficou pronto o nosso macarrão, hein, Marcele? Será que ficou bom? Será que ficou bom? Ó. Eu acho que ficou bom. Nossa, eu tô com fome. O vizinho foi dormir, galera. Ele tá cansado, né? Estava gravando, igual eu falei de vocês. Macarrão não pode faltar queijo, né? Macarrão com queijo ou que é esse macarrão? Não sei. Primeiro eu quero ver a reação da Marcele provando o meu macarrão. Ai, que medo. Ficou ótimo. Vamos ver, então. O almoço do dia foi o meu macarrão, então, hein? A Fran colocou até requeijão. Maravilhoso, hein? A minha comida hoje pulou. Pulou nada. Pulou. Vocês acham que aqui as coisas é normal? Bom, pessoal, já almocei do xin cheio. Vou voltar aqui na hora do café da tarde, ok? Vou pensar com carinho o que eu vou fazer pra vocês verem. Eu sou muito cozinheira, vocês viram, né? É claro. Nossa, mãe, você me assustou, você sabia? Ciumido.com. Ué, Uizinho. Você só tá comendo comida fitness? Exato. Por exemplo, eu quero um hambúrguer fitness. Eu acho que tá querendo aproveitar a situação. É isso que eu acho. O que vocês acham desse tema? Nossa, cheio de carne. Fredo. Eita. Galera, vocês não sabem como se eu dormi. Dormi, já são seis e... Seis e meia. E agora que eu vou comer alguma coisa pra eu poder ir pra academia. Que a gente tem aulas 19h15, né, Uizinho? Então o que eu vou fazer? Um pão pra eu me comer. Porque eu não tenho mais tempo de fazer nada elaborado. Mas pode comer, não tem que fazer o pão pra comer? Tô fazendo, ó. Vou abrir e passar a margarina. Nossa, gente, eu tinha falado. Vou fazer um pão com ovo e tal. Mas não dá tempo. Eu ia fazer um suquinho de laranja natural. Também não vai dar tempo. Porque senão eu chego e a aula já começou e já era. A gente tem esse pãozinho, Marcelo. Isso conta, né, como eu faço... Porque, tipo assim... Eu tô fazendo o meu pão, hein. Quando você pega o macarrão e joga a carne moída, não é a mesma coisa que pegar o pão e colocar a margarina? É, porque senão eu não tinha... Tipo, pra mim fazer o macarrão, eu ia ter que fazer a massa do macarrão. Sim, porque pela lógica, se você não esquentar o pão, se você não quisesse cozinhar o macarrão, comer ele com carne cru, você podia. Eu não entendi o que ele falou. Toma, Marcelo. Ah, muito obrigada. Aí ela fez pra mim, hein. Ela nem falou pra ela, fez pra mim. Você vê? E o macarrão ela fez pra três pessoas, então vale por cinco refeição. Porque três mais dois... Você já comeu, Wisin? Eu já. O que você comeu? Ovo e frango. Tá vendo? Pra ele, ele fez. Tipo, nem pra me acordar, pra me fazer meu ovo. Rapaz, se eu acordo ela. Vocês não estão entendendo? Isso aqui é uma fera quando acorda ela. Detalhe, olha a chuva. Eu tenho que gravar amanhã. É o marcar desafio pra gravar que chove. Tô desde o ano passado tentando... Fala aí, Franzinha. É verdade, tentando gravar Família Maluca. O Família Maluca está sem vídeo por quê? É da chuva. Não para de chover em Londrina. É isso, pessoal. Esse foi meu café da tarde. Mais tarde eu volto com a janta. E chegou a hora da janta. A hora mais difícil. Deixa eu ver aqui a hora pra mostrar pra vocês. Olha só. Uma. Oh, uma. Isso é canseira. O que é a hora mais difícil de fazer as coisas? Chega nessa hora, já tá tudo cansado já. Pior. 21 e 25. E eu vou ter que fazer o meu papá. O que eu vou fazer? Vamos ver o que tem, né? Quer uma dica? Você sabe que eu sou chefe de cozinha. Ah, o Izinho, parou, né? Tem calabresa ali. Olha só, Marcelo. Aí o que você faz? Você faz um viradinho? Para que eu que dei essa ideia, tá, Izinho? Você para. E aí você corta a calabresa, pega ovo e faz junto com arroz. Olha que incrível. Eu vou fazer calabresa cebolada. Pegou, né? Tem que respeitar. E vou fazer um viradinho de... Será que tem feijão, Marcelo? Tem. Vou fazer um viradinho de arroz. Olha lá pra mim. Tem, tem. Tem? Pelo menos integral deve ter. Eu não como integral. Nossa. Tem. Então é o seguinte, vou fazer um viradinho de arroz e feijão e ovos com farinha. Receita de fim de noite. Viradinho. É, restou de ontem. É, francês. Você vai comer a minha comida, Marcelo? Eu não. Você tem certeza, porque da última vez que eu fiz, você falou, eu não vou comer. E comeu. Eu vou fazer a minha também. Aí você tem que mostrar. Eu vou fazer outra. Não é fitness, é quase fitness. Vai ter uma coisinha ou outra que não é fitness, mas... Tá. Entendeu? Vamos lá, então. Galera, tem um varal no nosso salão, onde a Franzinha vai cozinhar. Acabei de ver coisinho de um ameco, os ômibus dele. Vai, deixa eu lá. Fazer um pouquinho. Coitada, ela odeia. Ela falou pra mim esses dias. Eu faço qualquer coisa, mas eu não falo. A vida não é justa, né? Não. A gente não passou pra gente. Pois é. Isso chama obrigação. Tô obrigada. É que eu gosto de atormentar elas, gente. Eu nasci pra isso. Vamos micar. Vai dar errado isso aí. Vai, não. Não tem segredo isso aqui. Não precisa nem temperar. Você vai querer? Não. Eu faço um pouquinho a mais. Não. O Zinho é impressionante. Quando a gente começa a falar de comida, fazer comida, ver a comida, ele começa a salivar. Não precisa entregar assim pras pessoas, que eu sou... Eu amo comida. Acho que tá bom, né? Só pra mim, a Marcele. Vou te colocando pra fritar. Aí depois eu vou precisar da frigideira também. Tá de brincadeira. Entendi. Você tá lavando, tá frouxo. Não, Marcele. Você tá lavando a frigideira porque você vai comer a comida que a Franzinha vai fazer. Não, mas ela gosta de comer. Não, pode deixar que eu me viro. Tá falando isso porque tá no vídeo. Desligou aqui, ó. Vixi, é só paulada. Não tem piensa, né? É brincadeira, gente. Quem não me conhece, né? Quem não me conhece também é. É. Tem muito óleo, não tem não. Fritar a cebola? Tem. Mas primeiro tem que fritar a carne. Ah, entendi. É que você tem que explicar pras pessoas que tá assistindo aqui também, né? Entendeu? Como que faz a calabra... Sim. Eu tô fazendo com... Receitas da Franzinha. Não tô ensinando. Você tá falando que é receita da Franzinha. Vamos descascar então a cebola. Porque não pode comer a casca da cebola, tá pessoal? Ui. Ela me zoando, tá? Se cair uma caixinha ou outra, não faz nada. O que você tá olhando com essa cara, Marcele? Eu tô aprendendo. Dá rapidinho. Não dá, você tá usando fogão. O segredo tá nisso. Pega o resto, põe. O novo, entendeu? O Marcelo tá com um pouco de medo. Não, eu tô com fígado. Acontece. É pra vocês duas? Uhum. Não dá um pouco, né, Marcele? Ah não, o feijão ainda dá volume, porque ele tem água, né? Eu vou finalizar meu prato com uma farinha. Aí você coloca a farinha a gosto. Eu gosto bastante. E o izinho começou dele. Olha lá, vai lá pro novo izinho, Marcele. Ele é chefe. Olha ele. O que você tá fazendo, hein? Eu vou fazer um omelete com presunto e queijo frango. E ele corta do jeito mais difícil, pra ficar mais bonito, ó. Pra sair mais fino. Nem sei porque eu corto cortando assim. Agora é só o experimento. Gororoba. Da franzinha. Tem rindo da gororoba. Vamos por aqui, pessoal. E ele fica um pouco junto, assim, ó. Unidos venceremos. Muito bom. Unidos venceremos. Estou com fome, porque hoje eu dancei muito na academia. Então, tem que repor as energias, não é mesmo? E é isso. E chegou a grande hora. Será que tá bom, Marcele? Eu acho que tá. Pronto. Até eu vou roubar uma calabresa aqui. Vai mesmo? Vou provar. Como se calabresa precisasse colocar tempero, né, Marcele? Né? Mas tá bom. Tá bom. Os venceremos. Você que falou. Mas é mesmo. Isso aqui é uma receita da minha mãe. Rápido. Uhum. E gostoso. Rápido e prático. Às vezes, o que é muito mais fácil que parece, gente. Masterchef, o Izinho. Ó, pega esse fio. E o seu fio. Que delícia, hein? É isso então, né? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Comi tudo o que só eu fiz. Foi difícil ficar sem comer a comida da Cris. Mas tudo bem, tá tudo certo. Amanhã nós tá aí de novo. Tá, recomendo que você provar. Ah, meu Deus. Ah, o Izinho, tudo isso não. É pra você provar ele inteiro. Então vai provar, provar. Nossa, mano. É muita coisa. Confio nunca, ó. Voltei, pessoal. Tá uma delícia mesmo, viu, Izinho? Muito bom mesmo. Tá de parabéns. O Izinho não passa fome. Não passa fome. Vive de ovo. Mas é isso, pessoal. Churrasco. É verdade, Izinho. Churrasco, o Izinho é bom. Mas é isso. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram. Tá ok? Se inscreve no canal lá. Se inscreve no canal do Izinho. E ativa o sininho. Eu... Ei! Izinho, você buga minha mente. Um super beijo da Franzinha. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma